Pensando no dia da saúde mental, pensando no dia dos professores, não tem como nos juntar esses dois componentes. E eu acho que o que a gente precisa trazer hoje é uma conscientização, uma consciência no cotidiano, exatamente o nome do programa, para falar sobre, principalmente, essa avaliação de satisfação, que hoje ela permeia quase tudo o que a gente faz, e muito provavelmente os ouvintes recebem dezenas de e-mails e de pedidos de avaliação de satisfação, para a gente entender esses componentes que nós não criamos consciência de que afetam as avaliações, mas principalmente nas avaliações dos professores. Uma das coisas principais, e eu vou até trazer o meu exemplo, que é o seguinte, quando a gente está falando em educação, muitos alunos vão criar a consciência do quão é importante algo que eles aprenderam lá na frente. Então, só para trazer o meu exemplo, quando eu estava em Chicago, nos Estados Unidos, em duas universidades, para dar um curso de estatística, eu percebi que aqueles alunos de psicologia jamais iam fazer os cálculos da estatística, mas eles precisavam aprender os conceitos para discutir isso no futuro. E aí, o que aconteceu, Bárbara? Aconteceu que os alunos começaram a ficar insatisfeitos, se revoltaram, porque eles só queriam as fórmulas, e aprender o que vinha na pergunta, o que eles precisavam colocar na fórmula, e não aprender a estatística, só para passar no curso. Inclusive, veio dos meus superiores, que eu deveria fazer exatamente isso, mas por que você não simplesmente dá as fórmulas? Eu falei, mas o que adianta? Eles não saberem o que significa, eles não vão saber usar isso no futuro, eles não estão aprendendo. Eu enfrentei aquele sistema, e só para você, para os ouvintes terem uma ideia, você, Bárbara, até hoje eu recebo mensagem de alunos de anos, dizendo, nossa, professora, muito obrigada, eu lembro do quanto eu aprendi, que na época eu não valorizei, mas hoje eu estou entendendo. E muitos, a maioria dos professores, inclusive, não podem enfrentar esse sistema. Eu enfrentei o sistema naquele momento, numa conjuntura que eu poderia enfrentar, e hoje fico muito feliz por isso, mas muita gente não pode enfrentar. Agora, essa semana, em particular, nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, um professor altamente qualificado, aposentado, como se fosse um músico consagrado, aposentado, que resolve dar aulinha na esquina ali da escola de música, só para ficar voluntário. Era mais ou menos isso que acontecia com ele. E ele dava um curso extremamente difícil, os alunos estavam muito insatisfeitos com as notas. E o que aconteceu? O professor foi demitido. Isso saiu nos jornais, em várias mídias, e saiu um artigo bem importante, que saiu no New York Times, dizendo que qual que é o problema? Hoje os professores são demitidos se os alunos não estão satisfeitos. Só que esse caso, em específico, mostrava que o compromisso desse professor não poderia ser com a nota e com a facilidade do curso. E nos faz refletir, e foi a reflexão da semana, em várias discussões sobre educação no mundo, que a avaliação de satisfação, avaliação de reação, ou seja, qual que era o nome que a gente queira dar para a avaliação de um professor, ela é utilizada de uma forma que o professor foi transformado num produto, um mero prestador de serviço. Então, ele não tem mais alunos, ele tem clientes. Isso gera um problema gigantesco, porque é uma bola de neve. Porque os próprios professores não conseguem melhorar a qualidade, às vezes, do ensino, porque eles estão reféns dessa avaliação de satisfação. Então, isso gera um problema muito complicado. Desses três elementos aí, só para resumir, que você trouxe na introdução, né? Que eles são exigidos de serem racionais, de serem empáticos e de serem imparciais. E a gente pode discutir esses três pontos aqui. Porque, inclusive, até tem um episódio do Black Mirror, que chama A Queda Livre, da terceira temporada, que fala sobre isso. Nós todos viramos um produto. E aí gera até, como eu vou dizer aqui para os nossos ouvintes, para não parecer radical, parece que é um ciclo de vingança. Você se sente, muitas vezes, mal avaliado, mas a gente não percebe o quanto a gente também pode fazer isso com os outros. Ou seja, às vezes, a gente recebe avaliações que nós nos sentimos injustiçados, mas não percebemos o quanto nós estamos sendo injustos com outras pessoas. Eu, particularmente, por já ter esse histórico de ser professora, eu até tenho uma certa resistência para fazer esse tipo de avaliação. porque é muito complicado, mas vamos, por exemplo, vamos pegar primeiro essa questão da racionalidade. Quando a gente junta a razão e a emoção, é que a gente cria consciência realmente do como nós estamos sentindo. Quando a gente faz isso, Bárbara, a gente começa a perceber a quantidade de subjetividades dentro da nossa vida, do nosso contexto, do nosso ambiente, que pode afetar essas avaliações. Por exemplo, o que a gente sabe? Que as nossas avaliações, elas são sempre feitas baseadas nos últimos eventos. É como em eleição. Imagina dois candidatos que a gente nunca viu e a gente conheceu faz dois meses. Então, se um candidato em particular foi muito bem em todos os debates, mas no último ele foi muito mal, ou veio alguma coisa desagradável a respeito dele, os votos dele vão ser reduzidos ao máximo, porque o que conta é o que está no final. É a mesma coisa um curso de professor de seis meses. Se existe algum aluno que tem alguma discussão com o professor e você se sente incomodado com o professor, o que vai contar muito na sua avaliação é o evento no final. Ou se você terminou o namoro e você está extremamente mal-humorado, tudo vai ficar ruim e você vai avaliar mal este professor. Isso é só para a gente começar a entender que as nossas subjetividades, se nós não estamos conscientes dela, elas vão afetar essas avaliações. Todas as avaliações. Mas, em particular, avaliações que, na verdade, deveriam ser sobre a qualidade de um ensino e não questões particulares da nossa vida pessoal ou de questões pessoais, por exemplo, de um professor. Isso é um dos primeiros pontos. O outro ponto é a questão da empatia, que hoje em dia se fala muito. Mas, cientificamente falando, o que eu percebo é que existe um desacordo muito grande entre o que as pessoas acham que é empatia, o que o mundo entende como a empatia hoje, como se fosse uma pílula mágica e que pode resolver todos os nossos problemas. Todo mundo fala do poder da empatia, mas começa que a gente, inclusive, ensina para as crianças questões completamente equivocadas da empatia e a gente não percebe o quanto questões que você não está consciente faz com que você se empatize ou não com um determinado professor. Mas, antes de chegar lá, vamos lá. A empatia, na verdade, quanto mais distante uma pessoa é de você, ou seja, o prestador de serviço e, nesse incluso, os professores, para você realmente empatizar, você precisa entender essa pessoa. Para entender essa pessoa, a gente precisa escutar. Essa é a verdadeira empatia. Só que isso demanda tempo e demanda energia. Eu até discuto isso no meu livro, O Eu Controlo Como Me Sinto, um capítulo inteiro. E isso significa que essa energia é a energia cerebral. Ela é glicose, porque essa é a nossa fonte de combustível, da nosso cérebro funcionando. E isso faz com que a gente fique extremamente cansado. Então, você precisa ter todo um tempo para isso, que a maioria das pessoas não tem. Então, isso mostra que exigir também do professor que ele seja empático com todos os alunos é uma tarefa impossível. Ou seja, a empatia tem um limite. Ela tem um limite muito claro e as pessoas não se dão conta disso. Então, um outro grande problema é que as pessoas, hoje em dia, utilizam a palavra empatia para cobrar empatia do professor, em primeiro lugar, para cobrar empatia das pessoas em relação à gente, mas não para fazer uma reflexão sobre a nossa própria empatia com os outros. Porque onde a gente não consegue ter esse tempo e essa energia, a gente não precisa inventar nenhuma outra palavra nova que precisa entrar na moda. A gente precisa é respeito. E está faltando muito respeito com professores. Muitos professores, muitos professores excelentes, na verdade, no fundo, no fundo, estão sendo extremamente desrespeitados, inclusive dentro de uma avaliação. Só para ilustrar, Bárbara, tem estudos que, no mínimo, um terço dos alunos confessam nesses estudos que já utilizaram informações falsas quando escrevem a respeito de um professor. Só porque ficaram irritados com o professor por algum motivo ou, o que em geral acontece, porque a nota não foi como ele gostaria que fosse ou porque ele acha que o curso é mais difícil do que deveria ser. Então, essas são uma das coisas. Ou então, por exemplo, se um professor se parece com alguém que você não gosta, você não vai com a cara do professor, você não tem muita empatia ali, você sente que não existe carisma, mas, às vezes, você nem percebe que é porque é parecido com alguém que você não gosta. Então, essas coisas todas atrapalham demais uma avaliação. E uma das piores questões é dizer que, por exemplo, os vieses não atrapalham. Essas avaliações, elas estão cheias de vieses inconscientes que as pessoas, quando avaliam, elas não percebem que elas estão sob o efeito desses vieses. Bom, vamos lá. Para começar, uma das primeiras questões. Essas avaliações são boas para a gente saber exatamente o quanto os alunos estão satisfeitos ou não com o professor. Qual é a percepção que eles têm desse professor? Mas nós já sabemos, e a gente não tem mais dúvida disso, dentro dos estudos de ciência, de neurociência, que elas dizem muito pouco sobre realmente a qualidade instrucional do professor. Mas por que elas são muito utilizadas? Porque é barato e, principalmente, nas escolas e nas universidades privadas, o que interessa é que as pessoas fiquem satisfeitas. Então, fala-se muito pouco, mas nós sabemos muito bem disso. Outra coisa fundamental, os estudos mostram que quanto maior for a nota num curso, maiores as chances desse professor ser bem avaliado por esse aluno com nota alta. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais baixa a nota, mais difícil o aluno acha que é o curso, a culpa ele acha que é do professor, porque a gente também está criando uma geração dessa forma, e aí o professor é mal avaliado. Isso gera um ciclo vicioso que os professores ficam impossibilitados de poderem ter cursos que sejam mais desafiadores, por exemplo. Outra coisa, homens brancos e elegantes são sempre mais bem avaliados do que todos os outros grupos. Mulheres, negros e por aí vai. Quando a gente está falando de mulheres, elas são mais bem avaliadas se elas estiverem de salto alto do que, por exemplo, se elas estiverem de havaianas. Eu mesma tenho o caso de uma avaliação de aluna minha me substituindo e os alunos diziam que uma professora vestida de havaiana, que era no caso a minha pós-graduanda, ela não pode estar preparada, porque é um desrespeito estar de havaianas. As pessoas confundem os traços da aparência, Bárbara, com a competência da pessoa, tirando os excêntricos. Exatamente. Porque se for um professor consagrado que tem fama de ser excelente e tem uma barba gigantesca, se tem um visual extremamente excêntrico, ok, todo mundo recebe. Mas se é uma pessoa que você não conhece, que ainda não tem uma fama consagrada, o que acontece, ela é julgada por essas. E muitas vezes as pessoas não percebem que estão fazendo isso. Inclusive, tem estudo que mostra que os professores e professoras que são sexy, eles são muito mais bem avaliados do que os professores e as professoras que não são sexys, que não são bonitos. Sim, e não sobra dúvidas sobre essa interferência nas avaliações. Isso é muito comum. Um outro dado extremamente interessante é que entre os professores mais mal avaliados, os professores, no mínimo 25%, um terço deles, no mínimo, eles na verdade estão entre os professores de maior qualidade instrucional. São os mais bem preparados, inclusive didaticamente falando, mas por uma série de outros motivos, inclusive por serem cursos mais desafiadores, eles são mal avaliados. ou por serem mais feios, ou mal vestidos, ou porque ainda não tem uma fama consagrada, entre todas esse tipo de problema. E essa questão dos vieses, ela também ajuda a gente, no fundo, a entender que não é só avaliação de professor, em todas as nossas relações, em todas as avaliações que a gente faz, de todas as pessoas em geral. Se a gente está vivendo numa sociedade, que é a sociedade do produto, é a sociedade que avalia tudo, nós no fundo, no fundo, estamos todos com a nossa saúde mental bastante afetada. As pessoas, elas se atacam. E aí elas não percebem, e é isso que a gente está trazendo essa conscientização, é que essa nossa racionalidade, ela é extremamente subjetiva, vai afetar essas avaliações, a questão da empatia, como você mesmo disse, onde ela não cabe, é preciso respeito. Então, se você já é mais consciente de que você não é empático, você pode ser mais justo nessa avaliação, e todos esses vieses que vão afetar. Porque aí, a gente no fundo, no fundo, precisa ficar consciente disso, que a gente também está afetando a saúde mental dos professores, e comprometendo todo o sistema educacional. Bárbara, obrigada para vocês também. Até semana que vem, a todos ouvindo.